É, minha gente, Alan Gani por aqui pra gente falar um pouquinho mais de economia. Não se engane, economia é com Alan Gani. Hoje com um belo pullover azul. O frio deixa a gente, dizem, né? O frio deixa a gente mais bem vestido, mais elegante. Ah, com certeza, né? O pessoal sai aqui nas ruas de São Paulo no inverno, parece que tá na 5ª Avenida, em Nova Iorque. Pois é. Agora, Gani, me diga uma coisa. A gente tava falando e continua falando, né? Os resultados de arrecadação do governo foram muito bons, né? Em janeiro, em fevereiro, recorde de arrecadação. O governo atribui o déficit ao pagamento de precatório. Geralmente o precatório é pago em maio, junho, houve uma antecipação esse ano aqui. É justo que o governo justifique o déficit com o pagamento atípico e atemporal desses precatórios? Ou é meia-verdade? Meia-verdade, é parte da história. Por quê? Porque o déficit, a magnitude do déficit foi de 58 bilhões de reais. Então, mesmo excluindo o pagamento de precatórios, Colombo, o resultado teria sido muito alto. Como também ocorreu no final do ano ali de 2023. O governo apurou o déficit de 230 bilhões de reais e falou, ah, mas foi precatório. Então, vamos tirar os precatórios da conta, mais ou menos na hora de 90 bi, mas continua um déficit altíssimo, 1,3% do PIB. Então, não é justificativa, significa que o governo está gastando muito mais do que ele arrecada, mesmo excluindo as despesas com juros. Que é isso que é o resultado primário, né? É a arrecadação menos o gasto, tirando as despesas com juros e a gente está no negativo em 58 bilhões. Qual que é o problema disso? O governo está com dificuldade de fechar as suas contas. Ele não consegue fechar as contas. Para isso, ele tem que tomar dinheiro emprestado da sociedade, da gente. Quando a gente compra lá um título público no Tesouro Direto, a gente está financiando o governo. E aí, se esse governo é muito gastador, significa que esse risco aumenta. E aí, o setor privado vai cobrar um elevado prêmio para emprestar dinheiro para o governo. E esse elevado prêmio, esse elevado juros, vai entrar como uma despesa para o governo. Então, enquanto não ocorrer um corte de gastos, o governo vai continuar se endividando cada vez mais e cada vez mais pagando mais juros e a gente não vai conseguir sair dessa roda aí que é muito ruim para a economia brasileira. O elevado juros acaba penalizando a atividade econômica, nos condena a um crescimento muito baixo, gera desemprego, enfim, tem consequências reais, principalmente para a população mais pobre. Por isso que é tão importante atacar também o lado do gasto público. Sem responsabilidade fiscal, não existe responsabilidade social. O caminho, então, indica o quê? O resultado agora é ruim. O caminho indica a busca por melhora ou, nesse momento, não dá para enxergar isso? Olha, o governo busca essa melhora pelo lado da arrecadação. Então, aumentando a eficiência tributária, criando novos impostos, apostando numa recuperação da economia, então, bombando o crédito de uma maneira artificial, porque se a economia cresce, aumenta a base de arrecadação. Agora, isso é muito arriscado, porque não necessariamente a atividade econômica vai recuperar. Eu não consigo garantir o crescimento econômico. E tem um outro ponto, essa eficiência tributária, aumentar os tributos, pode ter até um efeito contrário, de penalizar a atividade econômica. Por mais que você esteja cobrando mais impostos, Colombo, pode ser que haja um desincentivo para a produção. E aí, apesar de eu ganhar mais dinheiro com a alíquota, a base de tributos se torna menor, porque a economia está produzindo menos. A gente chama isso, tecnicamente, de curva de Laffer. Então, veja, tem que atacar o lado do gasto, mas o governo não deu nenhuma demonstração até agora que ele quer reduzir despesa pública. Por exemplo, poderia privatizar algumas estatais que são deficitárias, poderia reduzir bastante subsídios para alguns setores, poderia diminuir esse crédito subsidiado via BNDES, porque há um custo fiscal, entra lá numa conta chamada... Se essa aí de subsídio, também, justiça seja feita. Isso ele tem feito. Ninguém quer abrir mão. Ah, verdade. Porque aí vira uma gritaria, os 17 setores que mais empregam, olha, se acabar o desconto na Folha, o país desaba. Vamos ter de demitir da noite para o dia 2 milhões de pessoas. O PERSI, o setor de eventos, está contando com isso. Se acabar, o setor desaba, desaparece. Então, assim, né? Também tem isso aí que você falou, que é o liberalismo... Que todo mundo quer menos subsídio, mas na hora de tirar o seu... Não, mas o meu é importante, tira o do outro lá. No meu queijo, não, né? No meu queijo, não. É uma espécie de liberalismo à brasileira, né? Então, é liberalismo para os outros, menos... Para mim, eu peguei essa frase emprestada do meu amigo Fábio Piperdo. Mas, veja, tem como reduzir esse gasto público, né? Então, diminuindo o tamanho dessa máquina, só essa sinalização já seria bastante importante. Isso melhoraria as expectativas dos empresários, as taxas de juros futuras, automaticamente elas se reduziriam. Isso potencializaria a política monetária do Banco Central, só teria ganhos, né? Veja, o governo, o governo Lula 1, adotou essa medida, teve austeridade fiscal durante seu primeiro mandato e foi uma fórmula que deu certo. Então, por que não continuar agora? Você volta daqui a pouquinho? Volto. Combinado.